Olá pessoal, olá produtores de flores de todo o Brasil. Nós estamos hoje num lugar bastante especial, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nós estamos na loja Vegranos, que é uma loja especializada em produtos naturais, e nós estamos aqui com Dalias. Dalias produzidas pelo produtor Milton Caúso, em parceria com a equipe Fenoglant e a Academia Brasileira de Artistas Florais. Essa história, se você quer mais detalhes, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, porque nós já vemos postando essa linda história dessas Dalias sendo produzidas, e já estamos na quarta semana de colheta dessas Dalias. Então, essas Dalias estão hoje nesse lugar bastante especial, e nós estamos aqui com a Silvia, que é a dona da loja, para a gente conversar um pouco sobre a percepção dela e principalmente dos clientes dela aqui na loja, porque a loja está decorada com as Dalias. Bom, Silvia, então, inicialmente, muito obrigado pela parceria com a equipe Fenoglant e também com a Academia Brasileira de Artistas Florais. Então, a loja aqui, Silvia, o que ela trabalha, e aí o que os clientes já acharam aqui da decoração aqui com as Dalias? Bom, primeiro eu quero agradecer também, porque a gente sabe que flor, né? Que toda essa parte que vem de um agricultor, que vem de alguém que planta, traz junto não só a Dalias, a Rosa, a Flor, traz também um pouco de si, e isso é muito importante. A nossa loja aqui é focada em produtos naturais, né? Trabalhar com o pessoal de uma... fazer receitas que são, além de gostosas, agradáveis, boas para a saúde. E trazer para nós um pouco do campo, né, de uma maneira tão bonita, é importante por quê? Porque mostra que isso está junto, né? Você ter flores, você ter esse ambiente, né, florido, quando o cliente chega aqui, a primeira coisa que ele pergunta, ele fala assim, nossa, que coisa linda! Onde você conseguiu, da onde veio? E já abre um sorriso, né? Então, toda flor, tudo que vem para mim, né, do chão, da terra, traz alguma coisa para ajudar aqui a trazer um sorriso para o nosso cliente. E foi isso que aconteceu hoje, né? O cliente entrava aqui e falava assim, nossa, Silvio, que lindo! Da onde vem? Onde você comprou? Como é que foi? Tá? E quem conhece flor, olha, é uma dalha, que coisa linda! Então, foi muito importante que a pessoa já entre com um sorriso, né? Mesmo que você esteja triste, você viu uma flor, uma planta, você já abre um sorriso e entra com um astral muito bom. Então, eu acho que isso traz também um astral gostoso para dentro da loja, que é essa a nossa função. Perfeito, Silvio! Muito obrigado pela parceria e a gente espera que as dalhas, especificamente as dalhas aqui, ajudem os clientes da loja aqui a se sentirem melhor também aqui quando chegam. Com certeza! Com certeza! Muito obrigada! Beleza! Pessoal, então, esse é um projeto em parceria com a Academia Brasileira de Artistas Florais através do nosso presidente, Paulo Andriola. E a gente também está aproveitando aqui, pessoal, para nos juntarmos ao Ibraflor nessa grande campanha de final de ano 2020, para a gente presentear com flores. Então, assim como a Silvia aqui na loja, a gente está fazendo esse chamamento a nível nacional com o Instituto Brasileiro de Floricultura, para que nesse Natal, no final do ano, todos nós tenhamos muitas, muitas flores. E o objetivo é que isso ajude, nesse momento também ainda difícil da pandemia, da gente se encontrar melhor, porque a flor é uma alma, é a alma, é o alimento da alma. E também, pessoal, para ajudar os nossos produtores de flores do Brasil, que, como o suor, para produzir essas lindas flores, trabalhem de forma árdua junto às suas famílias e junto aos seus funcionários, para que nós também tenhamos esse esforço nacional para ajudar o setor. Então, nesse sentido, a gente faz novamente esse chamamento. E, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixe um comentário de vocês aqui embaixo. E se você está assistindo o vídeo no canal YouTube Fenoglade, não esquece de dar um like nesse vídeo, de acionar o sininho para receber as notificações, e também se inscrever, porque é muito importante você se inscrever, que isso ajuda a divulgação dos vídeos da equipe Fenoglade, porque agora, durante o verão, vai ter muito vídeo legal. Certo, pessoal? Um abraço e bom final de ano a todos!